Uma saudade de nós Bateu e o colchão desabou Sem tempo, o coração disparou Por dentro, parei no seu movimento Depois, quase explodi por nós dois Pra que a gente ficar de mal Se dói, se dói, quero aquecer Ter calor, de ter Sem águas que desagou Embora não sei Quem de nós dois vai segurar nós três Será que é ela? Será que é o mundo? Será que é ela? Será que é o mundo? Será que é ela? Será que é o mundo? Haverão, verão, verão, verões Haverão, verão, verão, verão mais Haverão, verão, verão, verões Haverão, verão, verão, verão Se é amor verdadeiro Tem chance por existir natural Romance que o tempo não metralhou Foi bom, foi beijos que desarmou Fiquei Quem de nós dois vai segurar nós três? Será que é ela? Será que é o mundo? Será que é ela? Será que é o mundo? Será que é ela? Será que é o mundo? Será que é ela? Será que é o mundo? A verão, 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 verões Verão, 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 verão Venha ver o sol, o que é seu E viver o mar, também Coromima, Coromima, Coromima Muito obrigado por você me amar Coromima, Coromima Coromima Muito obrigado por você me amar Muito obrigado por você me amar